Aqui é um paciente com aneurisma fusiforme, e aí você fala, pô Tiago, é um aneurisma fusiforme aterosclerótico ou não aterosclerótico? Pegou isoladamente a artéria basilar aqui, e aí você fala, pô, é difícil mesmo, mas na tomografia sem contraste, você iria ver que não tem placa calcificada de aterosclerose, e você iria ver também com o paciente aqui, ele tem menos de 20 anos de idade, é um paciente, se eu não me engano, com lú. Então olha só, o paciente com doença do tecido colágeno, tem um aneurisma fusiforme da artéria basilar em toda a sua extensão. Então como é que vai ficar o laudo? Aneurisma fusiforme não aterosclerótico, acometendo toda a artéria basilar com calibre máximo de 1.3 cm, estendendo-se por aproximadamente 3,5 cm, ponto final, sem sinais de rotura.